O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta Ih, moça! Menina! Diz aí, já bapou de óia! Frouxilda Fofolete! Diz aí que sou eu! Eu li uma notícia no jornal que me deixou indignada! Foi não, foi? Foi sim, eu não tô te dizendo, menino! E qual foi? Tu sabe quanto foi desviado dos cofres públicos aqui no Ceará em 2011? Peraí, deixa eu me escorar aqui, beçudo, na tua janela, pra não cair pra trás! É preciso, menino! Imagina o valor, vai, a rocha! Eu tô com o meu ouvido preparado, vai, bota esse beição pra falar! Escuta só, 40 milhões de reais! 2011? Sim, senhora! Dos cofres públicos? Dos cofres públicos, em 2011! Quanto, quanto, quanto? 40 milhões de reais! Peraí, eu não vi não, quanto? Mulher de da boca! Bota aí, bota aí no caráteres aí, Silvio Nunes, isso aí! Quanto? Quarenta milhões de reais! Quarenta milhões de reais, surdo do inferno! E quem foram os espertinhos que meteram a mão nesse dinheiro todo aí, hein? Foram alguns gestores de algumas prefeituras aqui do Ceará! Resumo da ópera, foram alguns prefeitos, né? Junto com o secretariado deles, junto com um bocado de amiguinho, amiguinha... Exatamente, toda essa curriola! Eita pila, viu? É dinheiro muito, 40 milhões! E tu sabe quanto foi recuperado, Fronchilda? Quanto? Deixa eu me escolar aqui de novo, quanto? Só cinco milhões! Ô, país rico esse Brasil, viu? Porque desde o tempo da época que era colônia de Portugal, carregada a rouba, não ficou pobre ainda! É por isso, Fronchilda, que todo mundo quer ser prefeito! É, a briga de foice é grande, já começou inclusive, né? A briga de foice aí! Olha, minha filha, com uma mamata dessa aí, quem é que não quer ser prefeito, hein? Olha aí, tanto dinheiro! Eita! Pois é, isto é uma vergonha! Então, pra esse desvio aí, astronômico, aqui no Ceará, só em algumas prefeituras aí, ó, que a gente sabe, aqui não sabe! Em 2011, 40 milhões de reais! Eita! É só disso uma coisa aí! Pode um negócio desse! Brasil, mostre a sua cara! Quero ver quem paga, pra justificar-se!